De 56 para a Ivo Pense, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as vitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pense, porque sua obra não pode parar. Ivo Pense, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre, mãos à obra. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi, a mulher que pega foi, se tem o traje de viúva, raposa que come uva, tem o dente degotado, homem que faz machado, já pode chamar ferreiro, nego do beijo coveiro, tem o pé aparentado. Rádio Web E.O. A que se faz, a que se paga. Desde 1956 para a Ivo Pense, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as vitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pense, porque sua obra não pode parar. Ivo Pense, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre, mãos à obra. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi, a mulher que pega foi, se tem o traje de viúva, raposa que come uva, tem o dente degotado, homem que faz machado, já pode chamar ferreiro, nego do beijo coveiro, tem o pé aparentado. Rádio Web E.O. A que se faz, a que se paga. Rádio Web E.O. A que se faz, a que se paga. Rádio Web E.O. 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 A que se paga. com o apoio do nosso querido Zafari. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, empreendedorismo no segmento pet. Como a autossabotagem pode prejudicar o nosso negócio? Você sabia que aprender a lidar com a autossabotagem é essencial para alcançar os nossos objetivos? Por que o autoconhecimento é tão imprescindível antes de empreender? Isso significa que é muito importante o movimento com o nosso negócio, pois a gente está abrindo um nosso sonho. E por isso, a falta de planejamento pode levar a circunstâncias que a gente não gostaria. A gente vai falar exatamente sobre isso. Sabe com quem? Com a Elisa, que está aqui. Com a Fê, que está aqui. E a Cátia, que está aqui. Gente, eu já vou apresentar todinhas elas para vocês e vamos falar tintim por tintim sobre esse assunto. Mas, antes, me digam. Vocês estão nos ouvindo porque hoje o assunto é importante. Eu quero que todos prestem muita atenção. Então, me dá aquele joinha legal aqui no Instagram. Me dá um joinha legal aí no Facebook que eu vou falar sobre uma coisa muito importante agora. Eu gostaria de começar, antes da gente falar sobre empreendedorismo pet, eu queria falar com vocês sobre uma informação muito importante. Está acontecendo uma votação e eu gostaria que vocês participassem. É a votação sobre a PLC 27 barra 2018. Por favor, quem é apaixonado pelos animais ou é protetor, é defensor, é sensível à causa animal, por favor, participem da votação para aprovação dessa lei, desse projeto de lei, perdão. PLC 27 barra 2018. O que diz esse projeto, tá? Ele acrescenta dispositivo à lei 9.605 de 12 de fevereiro de 98 para dispor sobre a natureza jurídica dos animais não humanos. O que que isso determina? Que os animais não humanos possuem natureza jurídica. Agora eu vou falar um termo técnico, tá? Que de repente a nossa amiga aqui pode nos ajudar depois, tá? Suis gêneris e são sujeitos de direitos despersonificados, dos quais devem gozar e obter tutela jurisdicional em caso de violação vedado o seu tratamento como coisa. O link para votação está aqui no nosso Facebook, tá? ConfrariaPet.oficial Dá uma olhadinha lá no nosso Facebook depois da sequência. Participe da votação, vote sim, por favor, porque animal não é coisa, ok? Então, quem puder, por favor, nos acompanhe e faça a votação. Agora sim, a gente vai falar, então, sobre empreendedorismo pet. Elisa, bem-vinda. Obrigada, Belinda. Elisa, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheci a Elisa no curso de coaching, tá? Porque eu também sou coach, tá, gente? Depois eu vou falar sobre isso, tá? Agora não é abertura para isso. Gente, empreendedorismo pet. Você que é autônomo, trabalha na informalidade ou já possui um negócio formalizado, está pensando em abrir um negócio com foco no setor pet? Fica ligadinho aqui. Porque hoje o assunto, ó, é fatal para os nossos negócios, né, Elisa? Verdade. Vou deixar de te apresentar primeiro. Tá bem. Gente, boa tarde. Elina, obrigada pelo convite. Eu sou coach, life coach, coach carreira. Sou trainer em programação neurolinguística e comunicadora generativa nível master. O que que é isso? Eu utilizo as técnicas da programação neurolinguística justamente com a hipnose ericksoniana para acessar a tua mente, para a gente desbloquear algum programinha que está rodando aí. E é isso que faz tu te auto-sabotar, só para tu entender mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. E a gente conversando, eu e a Elina, a gente traçou aqui mais ou menos quatro erros fatais que fazem com que tu acabe não tendo sucesso no teu negócio e, consequentemente, na tua vida. O autoconhecimento. Eu, conversando com a Elina, disse assim, não gosto muito de usar esse termo autoconhecimento propósito, mas precisa, porque está abatido. Quando eu digo abatido, é assim, pessoas que ficam estudando, 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 lendo, 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 se informando, se informando, mas não gerando conhecimento, ou seja, colocando a informação em ação. Então, assim, eu me conheço, me conheço, mas não me curo, não vou lá nos meus monstrinhos resolver. E o que a gente quer dizer aqui? Muitas pessoas vão empreender por conta de ter perdido o seu emprego, por ser uma oportunidade de ganhar dinheiro rápido, na cabeça delas, na visão delas, mas não percebe se tem o perfil para empreender. Eu sou uma empreendedora, as meninas aqui são empreendedoras, a própria Elina empreende, nem que eu esteja empreendendo a minha imagem aqui com vocês, o meu serviço, mas a gente tem que se conhecer, saber por que está fazendo as coisas, perceber se tem o perfil de empreendedor, porque senão, quando a gente percebe, não vai. E não quer dizer que porque eu não tenho o perfil, que eu não posso me desenvolver. Se eu tiver a clareza de saber que eu não tenho, entende? Então, digamos assim, nessa evolução, você vai percebendo, olha, ok, eu não tenho esse perfil, mas eu posso construir ele, eu posso me desenvolver e, a partir disso, ir para o meu propósito, que seria o segundo passo, né? Exato. Gente, antes da gente continuar o assunto, porque senão a gente vai, olha, rapidinho, que eu sei que eu conheço. É um tricô. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a Fernanda e a Catiele. Muitos de vocês já devem conhecer que aí está no nosso mundinho pet aí, porque a Fê tem a Boutique de Bicho, é uma pet shop e uma estética, né, Fê? Sim. Exato. Vou deixar a Fê se apresentar um pouquinho, vai. Tá certo. Eu sou a Fernanda, proprietária da Boutique de Bicho, empreendedora do Ramo, que vivencia tudo que as pessoas que estão nos vendo estão sentindo hoje, né, na pele. Mas a paixão nos move, né? Só que é bem difícil você lidar e equilibrar as duas e é para isso que a gente está aí, né? Literalmente as dores e os amores, né, Fê? Sim, as dores e os amores. Cátia. A Cátia também vocês já conhecem, né? Aqui, ó, aqui, ó, as matérias lindas, né? Lindos. Cátia, deixa eu te apresentar e comenta um pouquinho sobre como tu te lançou no mercado na época, porque faz quanto tempo que tu tem a Uzi Conde? Bom, eu sou a Catiele, da Uzi Conde. Antes ela era Conde Gravataria. E, na verdade, o início do projeto foi em 2016. Então, foi numa oportunidade de, ah, vou criar uma marca de acessórios, enfim, porque eu já tinha o Conde, né? E que dá nome à marca. Então, eu fui tentando e testando fazer para ele. E eu vi que teve o... Exato. Ele chamou. Não, agora já tem 12 anos, mais de ano. É. Então, foi numa coisa mais criativa para isso, assim, sabe? Foi criar acessórios para ele. E aí, eu fui desenvolvendo uma marca e fui vendo que também o pessoal tinha interesse, queria comprar. Então, foi indo devagarinho, assim, aos poucos. E, enfim, hoje é a Uzi Conde, né? Estamos aí, né? Estamos aí com vários acessórios. Para vocês entenderem um pouquinho com relação à nossa pauta de hoje, a gente vai lançando cada item, tá? Sobre os nossos sabotadores internos. E aí, a gente vai estar conversando com as meninas que têm experiência já na parte de empreendedorismo, como eu. Então, eu também vou me apresentar para vocês hoje. Eu sou a Aline. Eu sou a idealizadora da revista Confraria Pet. Também sou comunicadora aqui agora na rádio com o nosso programa. Mas, antes de tudo isso, eu também sou empreendedora. Eu tenho uma agência de marketing, pouca gente sabe disso. Também sou coach. Também tenho várias outras cocitas más, que não entram no caso agora. E, gente, quando eu comecei a empreender com a minha agência, foi em 2011. Foi exatamente o que a Elisa comentou e falou. Eu estava cansada. Eu estava trabalhando há muito tempo dentro de uma empresa. Eu estava cansada de atuar de uma forma muito dentro da caixa, sendo que as empresas sempre pedem para a gente trabalhar pensando fora da caixa. Mas, muitas vezes, a gente entra numa caixa e não sai dela. Então, eu queria, de fato, trabalhar de uma outra forma. E, com isso, eu lancei a minha empresa. Eu abri a minha agência de marketing, que é a DNA Marketing Estratégico hoje. E me lancei no mercado. Tudo começou muito bem. Por quê? Porque o começo é a questão da nossa paixão. A gente sabe o que está fazendo. Tipo assim, eu sei trabalhar com marketing. Tu sabe trabalhar no setor que tu buscou atuar. Tu também sabe fazer as peças. Então, esse é um primeiro ponto que é crucial. Que vem na questão que a Elisa estava comentando, da questão do perfil do empreendedor. Primeiro, tu saber fazer aquilo que tu estás vendendo. É um ponto crucial, né? Com certeza. E, a partir disso, tu começa o segundo ponto. O propósito. O propósito, gente. Vamos tirar aquela lente cor-de-rosa. Que diz, ah, eu quero o meu propósito. E, daí, quando eu estiver trabalhando, eu vou só me divertir. Só vai ser bom. Não, com certeza. Quando tu está fazendo uma coisa que tu ama, é muito mais tranquilo tu trabalhar o tanto quanto tu trabalha, quanto tu empreende. É fácil, inclusive, de tu perder a noção do tempo de trabalhar em sábado, de trabalhar em domingo. As meninas estão aqui fazendo sim pra mim. Porque gostam do que fazem e tal. Só que, quando a gente tem aquela pessoa que não tem o perfil, que é onde está o maior furo, o maior gargalo, aquilo começa a ser um suplício, um martírio. Por quê? Porque ela não conhece o negócio direito. Ela não... Se não conhece o negócio, quiçá vai conhecer as necessidades do público. Antes de começar a entrevista, eu e a Fernanda já estávamos tricotando. E ela estava falando sobre uma pessoa que não queria desembolar o cachorro. E ela me disse uma metáfora muito fácil. A pessoa ficou brava, né? Porque a pessoa chegou com o cachorro embolado. Porque a gente tem muitos dos grupos de profissionais. E ela disse assim, não, eu não vou desembolar esse cachorro. Isso aqui tem que raspar. Mas tu nem deu a possibilidade da pessoa te oferecer o serviço de desembolar o cachorro. Ela merece ter um cachorro raspado, que não cuidou. Gente, isso é outro assunto. Não, e já mostra que a pessoa não está feliz onde está. Porque não dá opções. Não consegue enxergar de outra maneira. Então, o que acontece? Ela não conhece o negócio. Ela não sabe as necessidades do público dela. A Fernanda disse uma coisa muito boa. Eu sou cachorreira, tá? Eu tenho a minha véia de 14, 15 anos. E se eu levo ela no pet, eu não vou levar ela limpa para tomar banho no pet. Eu vou levar ela suja para tomar banho no pet. Porque eu quero que ela volte limpa. E a pessoa estava reclamando disso. Então, assim, tu também tem que saber te comunicar com o teu público. Saber te posicionar. Hoje em dia nós temos as redes sociais. Gente, é de grátis. Tu conseguir te posicionar. Tu tem canvas, tu tem vários recursos. É ir atrás disso. É não ter preguiça. Mas quando tu já não está fazendo aquilo que tu achava, que tu gostava... Eu dei um exemplo, esses tempos, quando a gente está tratando de propósito. Propósito? Ok, não estou dentro do meu propósito. Então, ressignifica onde tu está trabalhando. Dê um significado. Em que sentido? Pô, estou trabalhando lá no hospital. Sou faxineira. Eu tenho duas maneiras de me comportar. Eu posso dizer... Nossa, o meu trabalho é muito importante. Porque eu estou dando esse significado. Não depende de ninguém. Ele é muito importante. Porque se eu estiver lá deixando tudo bem limpinho, os pacientes vão ficar felizes. Os médicos vão ficar felizes. E olha, por conta do meu trabalho, eu posso evitar uma infecção generalizada. Percebe o significado, o valor que ela dá para o trabalho dela. Agora, outra pessoa que está lá assim... Ah, eu estou aqui, tipo, eu só limpo, nem nada, ninguém me dá bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é o nível de felicidade e satisfação que cada uma tem? Então, isso é uma questão de tu encontrar o significado dentro do que tu faz. E daí, seja qualquer coisa que tu fizer na tua vida. Tu atribuir valor a ele. Tu te valorizar. Aí, tu percebe que isso aqui a gente está entrando num nível de identidade. Autoestima. Eu sou. Eu me valorizo. Eu acho que as pessoas... Eu ouço muito, assim, também nos grupos, enfim. Ah, eu prefiro trabalhar com animais do que com gente. Gente, mas os animais não vão sozinhos para pet, né? Exato. Eles não pagam, né? Eles não ligam marcando o seu banho. Ah, eu adoro as colocações da Fernanda. Então, assim, gente, mas da onde que as pessoas tiram isso? Tu entendeu? Ah, mas é que eu trabalho lá atrás, no banho e tosse, eu nem vejo. Gente, mas e o dia que eu precisar de ti? Tu vai aparecer com que cara lá na frente tu vai agir? Com que maneira, com o cliente, quando eu não estiver? Porque uma coisa eu ouvi de um amigo que tem uma clínica também, e pet shop, estética, ele disse assim, o bom chefe é aquele que tudo corre bem quando tu não está. Exato. Ótimo. Ótimo. Então, assim, quando eu não estiver, eu quero que os meus clientes recebam o mesmo atendimento, né? A mesma maneira com que eu recebo, com o que eu faço. Então, essa ilusão de que trabalhar com animais é muito melhor, gente, é igual, tu tem que lidar com gente. Antes de tudo, tu tem que lidar com gente, né? Claro. Quem é que vai pagar pelo seu dedo? Não, eu sou. Eu já ia precisar. Ai, vou para o banho hoje. E quem é que vai elogiar e vai reclamar, caso aconteça qualquer coisa, né? É o cerimoninho. Quem é que vai escolher a cor do acessório, do bichinho, sabe? Quem é que vai... Não é ele, né? Não, eu já vou comprar umas leitinhas para mim. Mas não lidam com a sua realidade, não lidam com a sua circunstância. Aqui eu já estou abrindo, dentro dos nossos tópicos, porque o papo vai se desenrolando por si, o vitimismo hoje em dia. Nossa senhora, como tem coitadinho. As desculpinhas. Porque eu não tenho mais idade, porque eu não tenho tempo, por conta dos meus filhos, não sei o quê. Gente, eu sempre lembro da gente, quando era criança, lá na infância, quando tu queria ganhar um presente, tu não fazia de tudo para fazer com que ou tu conseguisse o dinheiro ou teus pais te dessem? Claro. É a mesma coisa, seja protagonista, assuma a responsabilidade, viva a circunstância da tua vida. Se ficar, ó céus, ó vida, ó azar, ou só, só pensamento positivo, esperando que as coisas caiam do céu, vai mudar ou arrelar de alguém. Desculpa, gente, mas eu fico louca com isso. Basicamente não, né, mas através da física quântica dá para trabalhar. Ah, sim, não, daí a gente está falando ali em ondas, não é, ondas teta, tudo, a gente faz tudo. Trazemos o cachorro em três dias. Exato, é, mais ou menos. Gente, vamos dar um oizinho aqui para o pessoal que está aqui online? Vamos lá, quem é que está falando aqui? Uma guria dog está dizendo, a tia Fê é muito boa, ela tem paciência com a minha Lala, porque não dou trabalho nenhum, que é amor. Se fosse um amigo, o Pet também está aqui, o Arthur está aqui, a gente vê quem mais, a Raika está aqui, meu amor. Kátis Estil está aqui também. E quem é isso também? Ah, Kátis Estil, a Lugargione, a Lugargione está aqui, a Fofinha Insta, as Gurias Viralatas, falando da sogrinha, ó. Cão Urbana também está aqui, parabéns pelo tema, vou assistir na íntegra mais tarde, beijo. Sou de Bar Canyon também está aqui, a Ju está aqui, a Fofa Insta está aqui, o Bart e a minha também estão aqui, dizendo que a agenda deles é o máximo, obrigada. A Beta também está aqui, só uma mulher maravilhosa, isso aí. Beta, faltou tu aqui, Beta, mas daqui a pouco tu vem de novo. Uma guria doga está dizendo, sim, amiga, desde bebê vou lá, eu amo. Ah, sim, falando da tia Fê, deixa eu ver quem mais está aqui, a Thaís, Pet Mania, Canecas também está aqui. O Jeff também está aqui, eu olho o Jeff aqui. O Arthur e o cachorreiro também. O Arthur também? Também. Perfeito, é que olha só, gente, no Instagram a gente não consegue ver todos, tá? Então, qualquer coisa, dá um sinalzinho de vida aí, porque as meninas também estão todas conectadas. Cátia, quando tu definiu criar a Conde Gravataria na época, que foi em 2016 que tu falaste, né? Tu ficaste um período fora do mercado. O que que te levou a ficar em stand-by no mercado? E, atualmente, hoje, tu só atua com a Conde, porque uma das características do empreendedor hoje, né, gente, né, Elisa? É simplesmente ser um bom bril, né, gente? A gente faz tudo, sim. A gente faz tudo e a gente, muitas vezes, não trabalha somente com uma coisa. Eu, por exemplo, eu tenho agência, eu tenho a rádio, eu tenho a revista, eu tenho outras coisas também. Então, Cátia, pra ti, o que que aconteceu e como foi essa retomada? Sim, sim. O início, na verdade, foi com essa coisa, testando, fazer acessórios para o Conde, enfim. Mas, na verdade, eu sou arquiteta, estava trabalhando com arquitetura em 2016, e aí surgiu como um hobby que foi dando certo. E foi indo, foi indo. Eu gosto de estar aqui. É. E aí, porque era uma coisa que eu achava bonito. Enfim, sempre tive, digamos, com trabalhos manuais, assim, habilidade. Então, fui fazendo. Eu sou Zé. Eu sou Zé. É, eu tenho anos 20 aqui. Até por ser arquiteto, acho que também tinha que fazer maquete para a faculdade e tudo. Daí a gente se força também a desenvolver, né? Mas aí foi, foi indo, fui criando. Até a primeira gravata que eu fiz não eram lá essas coisas. Então, tudo foi um processo e fui buscando mais como fazer. Até o desenho da bandana, ela não é uma bandana reta, ela tem um desenho que vai dar um nó melhor. Não, e as peças, eu posso dizer com perfeição, tá? Porque eu sou fã. O acabamento da Cátia, assim, ó. É lindo. É perfeito, sério. Aqui, tu vê que foi feito à mão, mas... Não, não, tu não... É perfeito. Não, olha a bandana. Não, tem toda a costurinha aqui. A costura. Sim. E é dupla ainda a costura. É perfeito. Enfim, é uma bandana dupla face mesmo. Para usar os dois lados, né? E, na verdade, daí acabei saindo do escritório onde eu estava, de arquitetura. Aí me dediquei um pouco mais, um pouco mais afinco, digamos, à Conde. E aí foi dando certo, vendia, tipo, mandava encomenda até para, sei lá, para Manaus, eu já mandei. Então, ia para o Brasil todo, mas, ao mesmo tempo, eu que fazia tudo. Então, né, a gente faz as peças. Até o tricô aqui, minha mãe me ajuda. Algumas coisas de costura, minha mãe também me ajuda. Mas, comprar tecido, escolher coleção, enfim, tudo era, né, contabilidade. Fazer a menina, dar com a gente, entregar a postagem. Exato. E aí, como é um produto que eu acabava tendo contato direto, eu vendia pelo Instagram. Então, as pessoas falaram direto comigo e eu sabia exatamente o que a pessoa queria, o que a pessoa precisava. Ah, preciso que seja um pouquinho maior, porque meu cachorro está entre um P e um M. Então, eu fazia um produto personalizado também. Então, demandava tempo em outras coisas, às vezes. Então, coisas que eu podia, às vezes, terceirizar, mas, às vezes, por dinheiro não dava muito. Então, né, vamos lá. E daí, ralando em cima. E aí, fiquei um tempo só com a Conde. Aí, em 2017, 2018, aliás, ano passado, que daí foi quando eu decidi encerrar, eu consegui projetos de arquitetura. Então, eu decidi voltar, digamos, para a arquitetura. E aí, eu dei um tempo nas coisas da Conde. E tu tem hoje a Coletivo K. Isso. Então, hoje é tudo junto. Então, a Cátia, ela tem a Coletivo K, tem a Uzi Conde e também tem o Pet na Rua. Então, a gente, três. Que nem eu. Estamos juntos. É, e aí, a gente vai indo, né, e vai descobrindo. E aí, as gurias me chamaram também para fazer parte do Pet na Rua, a Roberta e a Ali. Isso. E aí, acabou que, tipo, mais uma coisa pet. Então, a gente está conhecendo também os clientes e agora mudou um pouco, né? Não é o cliente, nunca foi o cachorro, né? A mamãe e o papai do cachorro que compram de mim, né? Sim. Mas é... E aí, agora mudou um pouco o nosso cliente, o Pet na Rua, né? Mas continuo conhecendo e aprendendo também de várias formas, né? E a gente encontra dificuldades, às vezes. Ah, o preço, não está... Achei que era mais barato. Ah, está bom. Então, tudo varia, né? Isso acontece quando o produto é handmade, né? Geralmente. Exato. Porque tem, na verdade, uma... Tem uma demanda de trabalho com isso, né? É o teu tempo. Exatamente. Então, tem que ser valorizado. Os produtos handmade hoje, infelizmente, não são tão valorizados como um produto em massa. Só que vocês têm que entender que a diferença do produto, da mesma forma... O tempo que leva, né? É tudo diferente, enfim. Tudo diferente. Da mesma forma, tu também, né, Fê? Porque, assim, os produtos que tu usa para banho, não é sabão de coco, né? Apesar que sabão de coco é bom. Mas tu procura obter produtos altamente qualificados, até mesmo porque... Cada animal tem uma pelagem diferente. Então, imagina quantos produtos tu deve ter numa loja. Nossa, vários. Às vezes, a gente até esquece de alguns. Assim, nossa, que nem lembrar. Mas eu acho que a valorização, realmente, assim, ela não ocorre na tosa. Ai, mas tudo isso, na tosa, eu só queria podar o cachorro. Podar é ótimo. É, leva como coisa. Sim. Então, assim, eu vejo uma grande, assim, de diferenciação entre uns clientes e outros, né? Que, realmente, não valorizam. Agora, imagina só. Tu tosa praticamente um cachorro todo com uma tesoura na mão. É um trabalho de escultura. E lá, gente, assim, ó, eu fico com o pente procurando algum fiozinho fora do lugar. O meu tosador é muito bom e eu incentivo ele a estudar. Mas as pessoas querem uma poda, né? Alguns. Outros valorizam bastante. Mas alguns dizem, ah, mas eu só queria passar uma máquina, raspar. Desconhecimento do público. Eu digo assim, mas eu vou... Saia, quanto tempo tu já tem a boutique do bicho? A história da boutique é assim. Eu só comecei em 92 com cachorros, né? E adquiri o primeiro cachorro, me apaixonei. E tive envolvimento daí. Namorei criador, casei com criador, tive filho com criador. E também tinha meus cachorros muito envolvidos com a sinofilia em si, né? Eu continuo fazendo parte do Kennel Club. E depois esse é um outro assunto, mas assim, a rotulação de criador também é uma coisa que está bem banalizada. E eu conheço alguns, assim, que são, cara, gente muito boa, sabe? Cria com integridade mesmo. É, é que... E outros escoram. Infelizmente, no Brasil acontece isso, né? É horrível porque a gente não tem ainda... É 880. Não existe um equilíbrio. Isso aí a gente pode até trazer esse assunto. Com certeza. Com o presidente do Kennel Club um dia para vir. Ele é um defensor, assim, ele escreve muito bem. Enfim, aí... Sempre envolvida com cachorro. Tive jornal, dois jornais. Inclusive, o último jornal do Kennel Club eu era responsável. E fazia tudo. E aí apareceu a possibilidade de ter uma pet, comprar, fazer. Tive muito incentivo da família. E aí surgiu a oportunidade de comprar. A boutique, ela veio... É a sua terceira dona. Ela tinha uma dona muito bacana, muito conceituada ali no bairro. O que aconteceu? Ela ficou grávida, segundo filho, envolvimento. Decidiu vender. E uma pessoa disse assim, pá, mas o mercado pet dá dinheiro. Totalmente desligada dessa área, né? Vou comprar para ganhar dinheiro. Porque é uma... Questão do perfil. Aham. O que aconteceu? A coisa só caiu. Só caiu, só caiu, só caiu. Só que eu vi possibilidade naquele negócio, tu entendeu? Eu vi um ponto bacana, um bairro bacana. Gente, essa loja aqui, eu consigo dar conta dela, né? Obviamente que na época da negociação, os números que foram me mostrados, nunca cheguei naquilo quando eu comprei, né? No primeiro mês. Enfim. E aí tu vai naquele trabalho, né? Primeiro, conquistar os clientes. Conhecer o teu cliente, conhecer o teu perfil. Errei muito no início. Ah, isso aqui eu vou comprar porque eu vou vender. Não, meu cliente não consome aquilo, ele consome o outro, né? Conhecer o cliente, conhecer o negócio. É. Conhecer o mercado. E tudo junto, né? E as pessoas, às vezes, não entendem que tu tem dois negócios. Uma coisa é tu vender produto, outra coisa é tu prestar um serviço. Perfeito. Sim. Então, eu ainda tenho que me preocupar com dois tipos de negócio, né? Eu tenho que me preocupar com a gestão financeira de ambos, né? Porque muitas vezes, assim, ah, eu vou vender tal ração e eu vou botar um real mais barato que a Cobase. Gente, mas será que aquela margem que eu estou usando sustenta o meu negócio aqui nesse bairro? No meu porte? No meu número de clientes? Será que não é preferível, então, investir esse dinheiro numa outra coisa que a Cobase não vende? Perfeito. Desculpa usar o... Aham, como exemplo. Não, não tem problema. Tá, enfim, mas é que é as nossas grandes, né? Então, isso tudo você tem que aprender. Porque não tinha aqui, né? Não tinha. Não tinha. É. Aí... Isso assustou muita gente. Sim. E muita gente fechou as portas. Não foi por causa disso. Não foi colocar a culpa nas grandes redes, mas... A gente tem que arrumar uma desculpa. Exato. É porque eu sou vítima das circunstâncias. E o mercado, na verdade, já não estava bem para Porto Alegre em si, para o Brasil em si, né? Que afetou muita gente. E aí a gente já estava andando de muleto, já nem era mais de uma perna só. E aí, por causa das grandes redes, ah, por causa disso eu quebrei, entendeu? Não foi? Não. Enfim, daí tu também tem que lidar com a prestação de serviço, né? Então, tu tem que adequar ao mesmo cliente, tu saber que produto tu vendeu para ele e qual é o tipo de serviço que ele busca para ti, contigo, né? Tu tem dois tipos também de gestão, de marketing, abordagem é diferente. Mas eu resolvi priorizar o Boi e Tose. Foi a minha prioridade. E aí, assim, passados os três primeiros meses, impacto grande, eu me posicionei. Eu digo assim, gente... Novo, posicionamento, você tem que se comunicar. Eu tenho aqui, a 50 metros, uma clínica veterinária. Mais 100 metros, outra clínica veterinária. Ambas tinham banhetose. Eu só tenho banhetose, então eu tenho que ser melhor. Pensamento estratégico. Eu estou só apontuando, assim. Tá certo? Eu tenho que ser melhor, porque eu vi, assim, ela vende produto, ela tem a clínica veterinária, ela tem o banhetose. Ela não deve focar num só. E eu vou focar nisso aqui e vou me tornar melhor da minha zona. E comecei em busca, né? Comecei a oferecer aprimoramento para os meus funcionários. Comecei a ouvir mais o cliente. É essencial, eu diria. E em busca de acessórios diferenciados. E outra coisa que eu vi também. A gente lava a roupa eternamente com o mesmo sabão em pó. Se deixar, né? Mas o cachorro não é assim. Ele é um membro da família. Olha que bacana se eu te oferecer essa semana um banho especial com cheirinho e hidratação de bergamota. Que bacana, né? Ele vai voltar com outro. Aí, na outra semana, a gente faz um outro tipo. Então, eu comecei a criar coisas, assim, diferentes. 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 Para o público. Para ele estar voltando. Ah, meu cachorro não está muito fedorentinho, não precisa de banho. Olha lá no Instagram. Ah, mas hoje tem esse banho. Vou lá. Nem precisaria. Mas eu vou. Então, você tem que estar sempre criando também. Não é aquela coisa. Ah, dá uso primeiro do shampoo, segundo do shampoo. Com o condicionador. Seca, bota o enfeite e vai embora. Não, tem que inovar. Penedor inova. Exato. Aí, o que eu comecei a ver? Ah, daqui a pouco, assim, o acessório que eu usava, eu vi o cachorro saindo do lado da outra com o mesmo acessório. Não quero mais? Vou buscar outro? Boa. Ah, a família não compra mais. Gente, eu não posso. Eu tenho que me destacar. Eu tenho que ser diferente. E aí, é todo um processo. Só que isso, junto, você tem que cuidar da parte financeira. Então, você acaba, no fim do processo, nunca chegando a 100%, como a gente estava conversando. Você termina o dia sempre nos 80%. Mas, vamos lá, gás no outro dia para mais 80%. Porque 100% a gente nunca vai ter de tudo. Uma, um grande, não gostaria de chamar de erro, mas vamos considerar uma interpretação equivocada de pessoas que vão empreender inicialmente. É identificar que tu vai ter a liberdade de trabalhar no horário que tu quer. Nossa, que ingenuidade. Né? É uma ingenuidade. Quando tu vai trabalhar por conta... De certa forma, tu vai poder trabalhar no horário que tu quer. Mas não esqueça que o resultado do teu trabalho também depende só de ti. E a parte financeira também. Então, assim, por exemplo, né? Na sexta-feira era a formatura da minha irmã. Então, na sexta-feira à tarde, o que eu tirei? Essa sexta-feira eu vou ter que antecipar o meu cuidado com os meninos, né? Com a preta, a Nini e a Zoe, você sabe. Então, eu tive... Bom, sexta-feira à tarde eu não vou poder trabalhar. Então, o que aconteceu? Domingo, fiquei trabalhando até as quatro horas da manhã. E, tipo, das duas da tarde até as quatro da manhã. Não parei. Gente, na segunda eu me acordei, era nove horas e já estava trabalhando de novo. Então, assim, e fui até as onze e meia da noite. E não conseguia parar de trabalhar. Eu precisava ainda render mais. Então, assim, essa questão do perfil do empreendedor, a pessoa precisa realmente identificar no seu perfil que ela vai suportar isso. Porque pessoas que estão acostumadas a trabalhar das oito às dezoito, TFGTS, final de semana e férias, parabéns. Você não é um empreendedor. Desliga, né? Agora eu vou desligar. Não, a cabeça não para. Não para. Mesmo hoje eu vou lançar às 21 horas um post sobre... Eu estou fazendo a semana da ansiedade, né? Que é a cabeça que pensa demais. Sou eu, nesse momento. Não, sabe qual é a foto? É a minha, porque não adianta a gente só querer colocar fotos lindas, maravilhosas. É a minha foto, domingo de manhã, de pijama, roupa... No sul a gente diz chambre. De chambre, porque eu estava com muitos pensamentos sobre a minha semana. E eu disse, ok, para eu parar com esses pensamentos, eu preciso respirar e organizar. Aí eu fui lá, sentei, com a cabeça fervilhando, porque domingo era o dia que eu ia descansar, né? Então eu peguei duas horas, trabalhei ali, ok. Agora eu posso descansar, porque estava tudo alinhado para segunda-feira, às seis da manhã, começar da semana. Entendendo? Qual o terceiro erro básico? Falta de planejamento e ação, tudo junto. E a Fernanda acabou nos dando uma aula do que eu ia dizer, né? Conhecer o negócio, se comunicar com o seu público, saber as suas necessidades. Quando eu sei as necessidades dele, eu vou criando as minhas oportunidades, eu vou enxergando. Na linguagem dela, eu ficava escutando muito foco na solução, foco na solução, foco na solução. Ela me contou que, pelo jeito, está transformando o teu pensamento. De quem era, desculpinhas, não sei o que. Eu tenho certeza, a gente fala na programação neurolinguística de calibrar. Calibrando a linguagem não verbal dela. Isso aqui vai ter várias mudanças. Vocês acompanhem nos próximos meses, se ela continuar, assim como ela está nessa descoberta. Porque não tem como tu fazer diferente disso. Esse é o caminho. E aí, vamos para o quarto passo? Não, ainda não. Não? Muita calma. Gente, planejamento. Quem já começou um empreendimento, por exemplo, tá? Geralmente, a gente começa na informalidade. Cate? Sim. Fê? Tu não pode. Mas na pet shop, tu não pode trabalhar? Não, na pet shop não. Mas assim, informalidade. É, tem um jornal na informalidade. Eu também comecei na informalidade. Só que, o que acontece na informalidade? Vem a paixão pelo seu negócio, em primeiro plano. Então, no primeiro cliente, tu fica feliz. No segundo cliente, tu fica mais feliz. No terceiro cliente, tu já tá ganhando dinheiro. Tá felizasso. E o que acontece? Vem o tempo e tu tem que produzir. Tem que produzir. Tem que entender o cliente. Tem que responder o cliente. Tem que atender o cliente. Tem que pagar a conta. E a informalidade vai ficando aqui nas costas. E aí, bate na nossa porta a questão planejar. Quando a gente não planeja, a gente aprende, sabe como? Errando. E aí, tu me diz assim, Aline, é um saco planejar. É, de fato, gente. Eu fui professora também, tá? Além dos meus bombrilhos, eu também fui professora de marketing digital. Fui orientadora de TCC, de trabalho de conclusão. Ajudava muito as pessoas a fazer planejamento estratégico. Quando eu também, na minha agência, logo de início, eu também fazia planejamento estratégico de empresas. Também fazia isso na parte de consultoria, porque eu sou administradora de empresa. Então, o que acontece? A parte mais chata é planejar. Só que todo mundo tem a visão de planejamento de antigamente. Que eu passava meses planejando e não agia. E aí, quando ia agir, o que acontecia? O mercado já tinha mudado. Então, quando a Elisa falou, e a gente estava conversando sobre a pauta, não existe mais hoje planejar e não agir ao mesmo tempo. Por quê? Porque o mercado está totalmente mutável. Nós estamos ansiosos e a gente não espera pelo amanhã. Então, isso está gerando uma ansiedade enorme, que está gerando também muita auto-sabotagem. E a gente vai tocar nessa dor em seguida. Só que tem uma coisa fundamental que a gente precisa pontuar aqui. Se tu não planeja, tu vai aprender errando. Só que, quando tu aprende errando, isso gera também ansiedade, desgaste. Tu acaba, às vezes, desistindo do teu negócio, que às vezes tem futuro. E aí, tu vê uma outra pessoa fazendo aquele negócio e tu diz, nossa, eu tinha feito isso e não deu certo. Mas eu que fui a primeira a fazer e a pessoa lá está fazendo. Mas por quê? Porque, de repente, ela parou um pouquinho do tempo dela e planejou. Então, assim, meninas, quando vocês começaram, vocês iniciaram planejando ou vocês, pelo menos, fizeram algum tipo de canvas, vamos dizer assim, para planejar? Eu nada, né? Na verdade, quando a gente começou, quando eu comecei a fazer, era uma coisa muito também no escuro. Fui indo, fui vendo demanda e as pessoas me perguntando. Fui errando, fui pagando para trabalhar, às vezes a gente fazia isso também e vai indo. Não ganhou nada, né? É, então, exato. Ou tinha que fazer alguma promoção, alguma coisa, porque todas as marcas estavam no dia do consumidor, dia do cliente, dia do live file. E aí eu também tinha que fazer, mesmo o meu produto já tendo uma margem estreita de lucro, digamos. Mas tu tinha que entrar na onda e, às vezes, e realmente é uma coisa boa também, porque tu acaba também expandindo, digamos, divulgando a marca, né? Mas tu ia indo no erro e no acerto, não sabia o que era canvas, não sabia direito o que era planejamento. Na verdade, como arquiteta, tu não tem esse conhecimento administrativo, né? Nada, nada, nada. Até na arquitetura é uma dificuldade, como arquiteta, às vezes, um planejamento de tempo e trabalho. E precificação. Precificação é uma dificuldade enorme, né? Geral, assim, na arquitetura. Posso dizer que é geral. Mas, voltando para o mercado pet, eu não tinha essas ferramentas, não fazia uso, digamos, dessas ferramentas. Eu só ia indo, ia indo. E vamos ver no que vai dar. Aí teve alguns meses que diminuía os pedidos, ou tinha que fazer alguma... A coleção acaba ficando velha, né? Porque daí, tipo, ah, eu já tenho esse, já tenho... A gente apostou um monte, não sai. Exato. Isso aconteceu, assim, não foi uma nem duas. Acho que algumas vezes, assim, de... Porque eu escolho. Eu gosto mais diferente daquele estilo. Exato. E aí, eu tenho que também separar o gosto pessoal do que o cliente quer, né? Então, eu ia para umas estampas que eu gostava. Deu, não, peraí, também não é assim, né? Tipo, ah, tem um que gosta de uma estampa de florzinha e eu não gostava. Gostava de geométrico. Uma coisa simples, mas, tipo, eu tinha que meio que dosar, né? Para onde é que eu ia, porque não estou fazendo para mim. Eu estou fazendo para vender e, né? Isso é um dos quesitos... Eu não gosto de falar erro, tá, gente? Por quê? Porque a gente erra, sim, tá? Mas, na verdade, são equipos que a gente tem. São equipos. Muitas vezes, a gente... Eu sempre digo quando o cliente quer fazer site, tá? Eu sempre pergunto para ele, qual é o teu público-alvo? Por quê? Porque tu vai fazer o site para ele, não para ti. E 90%, assim, eu não vou nem dizer 90%, 99% das pessoas que me pediram para fazer site ou pediram para mim refazer o site, era por quê? Porque o site não trazia cliente. Não foi pela experiência do cliente. Daí eu perguntei, por que não te traz o cliente? E daí eles, ai, não sei, eu acho que é o texto. Por quê? Porque fez o site para si. Fez o site pensando, tipo, conteúdo, tá, 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 tá. E aí, o que acontece? Tu não enxerga aquilo que o cliente está te dizendo. E aí, o cliente olha para aquilo e não está se identificando. Tu sabe, uma das coisas que eu fazia lá no início, quando eu comecei, eu comecei a expor em bazares, em café, em, né? Bazares, enfim. Na feira e tal. É. E aí, lá no início, eu fazia um produto, as gravatinhas, principalmente. Eu embalava num saquinho, botava etiqueta, tamanho e tal. E aí, na primeira-feira, foi um sucesso. Tipo, ninguém conhecia, então foi indo. Daí, na segunda, eu já fiquei meio assim, tipo, não vendi tanto. E aí, depois que eu me dei conta que se eu tirasse da embalagenzinha do plástico e deixasse o produto exposto ali para a pessoa pegar, experimentar no cachorrinho, fazia toda a diferença, sabe? Então, é uma coisa que eu também fui aprendendo com erros. Pode ser uma coisa pequenininha, mas isso faz diferença para o cliente. É a experiência do cliente. Exato. Então, né, tu deixar a pessoa tocar, pode experimentar. Tem um outro tamanho aqui, ou deixar mais que um tamanho exposto. Isso aí já facilitava bastante, assim, né? Então, é uma coisa pequenininha, mas que faz diferença para o público, né? Para quem está consumindo o mato, né? Em que momento vocês perceberam, na caminhada de vocês, dentro do empreendedorismo, tá? Dentro da jornada de vocês, em que momento vocês se sentiram, nossa, vou desistir, ou estou fazendo alguma coisa errada, não, não quero mais, ou então, não, isso aqui não é mais para mim, isso aqui não me dá dinheiro, só me atrasou a vida. Vocês chegaram a pensar nisso? Sim. Sim. Sim, claro, a gente pensa. Sim. Até eu acho que isso é que nos move, de dar aquela queda, assim, para não, mas só um pouquinho, né? Eu vou continuar. Esses tempos, a gente estava revendo o plano de negócios, a parte financeira, né? E uma das coisas que as pessoas mais têm, se equivocam e se enganam, é achar que aquele faturamento é teu. Desculpa, eu vou falar de pagada. Eu tenho um prolabore, e esse prolabore está dentro do que eu consigo arrecadar naquele mês, que a minha empresa fatura, dentro das possibilidades que ela tem de me pagar, porque ela também tem que lucrar, o dinheiro tem que ter um retorno, ele tem que voltar. Tem que se pagar. E aí, um dia, eu vi, assim, que, cara, eu ganho... Teve meses, assim, que a coisa meio que apertou, que ficou difícil no início, eu ganho menos com o meu funcionário. Até porque eu tenho que remunerar bem ele. Ele tem que trabalhar feliz, ele tem que conseguir conquistar as coisas que ele quer, né? E aí, eu digo, mas, gente, eu passo aqui, dez horas aqui dentro, vou para casa, continuo trabalhando, mas, não, não vou, mas vou largar isso aí. O que eu estou fazendo aqui? Estou me matando? É. E aí, não, aí tu para, não, mas só um pouquinho. Vamos ver, então, como é que eu vou aumentar, né, esse valor. Vou começar a olhar. A gente olha números, a gente olha marketing. As pessoas, às vezes, esquecem um pouco de... Em questão do marketing, né? Ah, eu quero ter dez mil seguidores. Gente, eu quero ter dois, mas que mil sejam meus clientes. Eu não estou preocupada em chegar, sabe? Ah, eu quero ter dez K, eu quero ter quantas curtidas. Gente, eu quero... Eu também quero fazer um arrasto para cima, mas deixa vir, né? Por si, orgânico. Mas eu quero que aquele envolvimento ali seja de pessoas que estejam interessadas realmente no meu trabalho, que futuramente possam chegar até a mim e a gente possa se conhecer. E eu vou, ah, essa aqui, ó, que bacana, eu me lembro, tu curtia minhas fotos, deixou comentário. E assim, eu já tive vários clientes que chegaram. Não, e a interação no direct é aquela coisa que você começa a falar com a pessoa, daí aquilo vai para o WhatsApp e daí daqui a pergunta... E é verdade, aquilo, like... É assim que acontece, gente. Não sei de onde é que é essa frase, mas like não paga boleto. Não, é engajamento, engajamento, é conversão. Então, e aí o que eu fiz, né? Quando eu vi que a coisa estava um pouco difícil, que foi lá no início que eu nunca chegava naqueles números, né? Me foram apresentados, né? Moments offline, seguidores não pagam boleto, a Mami está falando aqui, isso aí. Quem é? Essa aí é o Bart e a Mir. Ah, bacana. São dois gatinhos. E aí eu comecei a olhar para o marketing, né? Especificamente como área bem que tu domina. E aí eu vi assim, ah, mas assim, que bacana, né? Que esse perfil aqui só tem promoções. O outro perfil só tem isso. E aí eu tenho uma cunhada, Fê, beijo para ti, se você está me assistindo. Bem chata, mas ela é chata, uma chata que... É crítica, sim. É, e ela começou. Fernanda faz foto com fotógrafa, faz foto com fotógrafa, é diferente, diferencial, né? Faz. E aí comecei a fazer. O meu Instagram hoje, ele é todo dos meus clientes. Eu não tenho uma foto de Google. Ótimo. Então, assim, se tu me perguntar o nome desse, eu sei. Eu sei o nome dele, eu sei que idade ele tem, que produto que ele usa, né? A gente personalizou. O meu feed todo é dos meus clientes. Uma coisa que eu acredito que seja... Isso tem diferença. Com certeza. Isso começou a me dar um status, assim. E aí eu comecei a recuperar aquilo que eu queria desistir, tu entendeu? Uma coisa que eu ia fazer o link é da questão do auto-sabotamento. Um dos fatores do auto-sabotamento, meu ponto de vista, é quando a gente tá numa tendência negativa, vamos dizer assim, de, ai, não tá dando certo, ai, porque a vibe não tá boa, ai, porque o cliente só reclama. Porque tudo acontece ao mesmo tempo, né? Tu não fica numa vibe boa, as coisas começam a vir tudo de ruim, aí vem a fofoquinha, tu vê que o outro tá fazendo uma promoção, o outro tem outro cliente. Quer ver o que acontece no rompete? O secador estraga na sexta. Cara, secador nunca estraga na segunda. Só que nisso também, tu já tem que ter os teus contatos, pra questão, assim, de 30 minutos, tu ter um emprestado. Mas, assim, secador estraga na sexta, porque sábado é um dia que a gente não tem problema nenhum, né? Ninguém gosta de estar banhando no sábado. Inclusive, dá pra fazer tricô no sábado, né? E aí, pra quê, né? Não precisa ser cador no sábado. Aí, o que acontece? Nesse quesito, tu tem duas formas de tu atuar. Um, ou tu entra na questão do autossabotamento, que daí tu te torna vítima, né? E aí, tu não age, tu fica vitimizando, fica na sofrência, fica alimentando a dor de que tá dando tudo errado, que o mercado não é isso, porque eu não tô vendendo, que não sei o que, não sei o que. Ou, então, tu pega essa dor, enfia no saco. Não, te impulsiona. E te impulsiona. Aí, a dor de, eu vou te usar. Exato, tipo assim, ó, pega e vai. Porque, o que acontece? Quando isso te impulsiona, tu retoma. É, exato. Mais gás, né? O que que te fez retomar? Além pela paixão, é claro. É, não, claro. Os boletos? Eu lembro, é. Os boletos são incríveis. Eu nunca recebi pelo correio, nem por e-mail, porque minhas contas vem tudo por e-mail agora. Nunca recebi nenhum, parabéns, Aline, você foi sorteado. Não. Não, um pouco também foi, claro, né? A questão financeira também, mas o apelo de algumas amigas próximas que consumiam pão de que, vamos lá, volta. Quando é que vai voltar? Quando é que vai voltar? Estou precisando disso. Estou precisando renovar as bandanas do meu filho, não sei o que. Enfim, e aí foi indo, assim. E, claro, juntou um pouco com a mescla do pet na rua, sabe? Então, foi uma oportunidade de expor de novo e voltar com mais força para uma coisa mais... Mais uma moeda das outras parceiras. Exato, né? Então, tu consegue dividir, canalizar e focar um pouco mais em ti daí, saber que vai dar certo. Exatamente. Então, ter também um pouco de mais segurança para voltar, sabe? Que era uma coisa que ainda foi meio que murchando e acabando. Claro, em função da arquitetura também, né? Tive outras oportunidades, digamos. Então, também foi uma coisa que me fez encerrar as atividades por um momento que não tinha previsão até de voltar. Mas aí foi um apelo, assim, de amigas e vamos lá. Um apelo emocional. Exato. E é pelo do meu filho também, querendo ou não. E o Conde precisando de físio. E daí, tá, vamos juntar todas as coisas. E vamos lá, tipo assim, enfia no saco e impulsiona isso. Porque tem futuro, sabe? Então, eu vejo um retorno, um feedback de clientes que gostam e que apreciam a marca, gostam da qualidade dos produtos, aceitam pagar o valor, que isso também é importante. Não adianta eu querer precificar uma coisa, jogar o preço lá em cima, não vai vender. Então, e também botar o preço lá embaixo, que daí eu não vou ter um lucro. Não vai te pagar. Tentar equilibrar numa coisa que faça realmente valorizar a marca, né? E as pessoas reconhecem isso e acabam comprando, né? Então, como superar esse autossabotamento? Como, primeiro, identificar que a gente está em processo desse autossabotamento? Era onde eu ia começar. Aliás, o que é autossabotagem? Vamos começar. Eu acho que autossabotagem, gente, não pensem que é uma coisa ruim. Quando a gente fala em sabotadores, ele acaba sendo uma linguagem mais coach, mas, trazendo para a programação neurolinguística, os sabotadores, ele acaba ficando mais claro para quem é leigo, não estuda sobre a mente, mente subconsciente, mente consciente. O que são os sabotadores? Os sabotadores nada mais são do que experiências que a gente teve lá na nossa infância, da vida intrauterina até mais ou menos os 12 anos, que é quando a gente aprende a reagir como a gente age na vida adulta. Então, por exemplo, todas as vezes que algum de vocês, empreendedor, começou a, ó céus, ó vida, ó azar, primeira coisa, percebe se era o adulto que estava dizendo isso ou se era, daqui a pouco, a tua criança interior e aquilo vai se manifestando no corpo todo, que começou a se encolher e dizer... E dá vontade de chorar. E que, noga, é só comigo e não sei o quê. Porque começa esse vitimismo, então, a gente fala que é um programa que roda. Existe um visual, a imagem de tudo dando errado, agora eu vou entrar numa linguagem mais técnica, Taline, que é o VACOG, visual, a imagem de que está dando tudo errado ou das coisas que podem dar errado e do futuro nebuloso. Aí tu começa com um auditivo, né? V, A, de VACOG, e começa a me dizer, está dando tudo errado, por não sei o quê, assim não vai dar, porque não adianta, eu não sei cobrar, as crenças vão se manifestando aí nesses... E, a partir do que tu viu, do que tu começou a dizer para ti mesmo, tu começa a sentir. Sede sinestésico, VACOG. O G seria gustativo-ufativo, mas vamos pensar em VAC. Eu começo a sentir. Começo a sentir o quê? Meu corpo, aí começa a se manifestar, aí eu quero chorar, aí vem a gastrite, aí vem a depressão, aí vem tudo isso. Então, assim, a gente sai do vitimismo, que é a minha criança interior, porque não quero pagar o preço, as coisas tinham que ter sido mais fáceis, aí começa a se manifestar no que a gente chama. Isso tudo que eu mostrei para vocês é um estado emocional limitante, ele está desprovido de recursos. Um estado de recursos seria confiança, motivação, tranquilo, consciente, equilibrado. Então, como que a gente faz isso tudo? Primeira coisa, 50% é se auto-perceber. Está por aí. Espera aí. Quando tu diz para ti assim, mas é tão difícil, discurso perdedor. Como você pode fazer para ficar fácil? As pessoas ficam só dizendo que está tudo errado, tudo errado, foca no problema, no problema. Então, foca na solução. Vai para o como. Pega o como e entra em ação dentro dessa circunstância que tu está. Elisa, isso é fácil? É claro que não. Eu passo por isso. É sempre uma das coisas que a gente diz para a Lini. Se é uma coisa que eu prezo com os meus clientes é que eu quero ser congruente. Então, tudo aqui que eu falo para vocês, eu experimento na carne. Eu sei o que eu estou dizendo. E praticamente todo dia, porque tu é coach e que tu não sofre disso. Ou não é porque... Tem meus maestrinhos aqui dentro que eu tenho que decifrar. Então, aí o que acontece? Disso, a gente tem o que se chama pirâmide dos níveis neurológicos. Que Robter-Dult junto com Todd Icepen, alguma coisa assim, decifraram os estudos de Gregory... Está escrito aqui. Batisson. Acho que é isso, gente. Mas o que acontece? A gente se comporta dentro... Eu vou fazer uma pirâmide com a minha mão. Acompanhe. Eu estou dentro de um ambiente. Dentro desse ambiente, ele vai ser... Eu vou me comportar mais um nível. Vou utilizar minhas habilidades e comportamentos dentro desse ambiente. Ou seja, esse ambiente já me favorece que eu me comporte dessa forma. Mas eu só me comporto e utilizo essas... Ajo da maneira como eu ajo porque eu acesso estados emocionais, pensamentos, emoções, coisas que eu estou triste, feliz, não sei o quê. Mas por conta do que eu acredito e julgo a meu respeito. Crenças. Então, e dessas crenças vem o que eu sou. Então, esses dias uma pessoa que diz, ah, quero que tu trabalhe sobre autoestima. Bom, autoestima é o solto no nível de identidade. Então, crenças. Aí aqui a gente entra no que acontece com os empreendedores. Vou dar exemplos que ficam muito mais fáceis para vocês. Quando eu faço os meus atendimentos de comunicação generativa, que é a programação neolinguística com hipnose, a pessoa me relata, por exemplo, Elisa, eu não consigo cobrar. Parece que eu não posso cobrar, que eu estou fazendo uma maldade cobrando. Eu não fiz isso no início. Eu ficava com vergonha de dar o preço. Exatamente. No primeiro reajuste, você está assaltando. Não vai ter que estar assaltando a pessoa. Eu não queria nem rir no primeiro dia de reajuste. Hoje, eu já tenho assim, o reajuste vai acontecer no mês que vem, mas, cara, tranquilo. Eu estou bem tranquila ainda. Mas, assim, era horrível. Sim, mas, e aí o que acontece nesse de não cobrar? A pessoa começa a visualizar, por exemplo, o cliente indo embora, por isso que eu não vou falar, eu vou perder ele. Olha, o visual. Aí, começa a se dizer essas coisas de, mas nem é tanto assim, não sei o quê. E aí, vai virando aquela criança que vai falando assim. Eu aceitei. E o que acontece? Quando eu estou na sessão, eu vou com a pessoa descobrir lá onde ela aprendeu a se portar dessa maneira. Quando ela se porta dessa maneira, ela aprendeu lá, por exemplo, aos sete anos, que, então, eu não podia cobrar nada de ninguém, porque, senão, ninguém ia me amar. Então, tem uma crença de merecimento aqui. E aí, a gente faz todo um trabalho de ressignificado, para quê? Provavelmente, o estado desejado dela vai ser estar tranquila para cobrar. Ou, quando eu vou me comunicar com as pessoas, eu tenho que vender um serviço, um produto, eu não tenho autoconfiança, eu fico inseguro. Estou trabalhando a insegurança. A insegurança é a crença de incapacidade. Vai lá atrás, tem alguma coisa, esses tempos, eu fui trabalhar com uma pessoa, ela se viu com o pai dela, tentando ensinar ela a fazer algo, e ela não conseguia, com sete anos, escrever o UF. E aí, ela se sentiu, digamos assim, impotente, incapaz. E aquilo, ela estava trazendo para o momento que ela tinha que vender. Percebe que, quando eu tenho uma limitação, um obstáculo que eu acesso nesse nível, o que está acontecendo? É a maneira que eu aprendi que eu estou reagindo na vida adulta. e é aí que a gente entra para fazer tudo isso. Elisa, eu não tenho como fazer uma sessão de comunicação generativa contigo porque eu não tenho dinheiro para pagar. Ok, vamos para o prático porque eu preciso da solução para as pessoas. Perceba-se, perceba-se e neutralize isso. Não, só um pouquinho. Eu não estou matando ninguém, eu não estou roubando, eu não estou nem pedindo nem nada, eu estou prestando um serviço, esse serviço tem um valor. E vai te autoafirmando isso, por quê? Porque a mudança, ela ocorre de duas formas. Por impacto emocional, que é como, por exemplo, descobri que eu tenho uma doença incurável, agora eu vou ver os seis meses, os melhores seis meses da minha vida. Ou por treino e repetição. Fernanda, você não diz agora, você vai ter que me dizer que você tem um reajuste. Como é que você está para me dizer esse reajuste? Estou bem tranquila porque eu confio no meu trabalho e eu sei que o meu serviço é aquele preço. Ou seja, treino e repetição, treino e repetição e agora ela está bem. Mas tem gente que não supera esse nível. Confiança. Claro, a gente pode trabalhar qualquer coisa, mas sempre é a tua mente que está te dizendo algo. E quando a gente vai verificar qual é a intenção positiva da tua mente, naquele momento, gente, ela vai remontar a sobrevivência ou procrastinação. Eu não faço porque eu tenho medo do fracasso e se eu fracassar eu vou sentir dor. Então, por isso que eu digo que o sabotador, ele não é um sabotador. Só que na tua infância ele servia. Ele servia porque ele te protegia, fazia tu sobreviver aquela avalanche para uma criança de sete anos que cognição, que essa criança tem. Zero. Agora, na vida adulta eu já tenho mais cognição, mas eu tenho aquilo ainda refletindo. Então, eu faço todo... Tem a criança ainda no nosso pé para... Então, assim, agora a criança na vida adulta me atrapalha. Então, agora eu tenho um sabotador, mas entendam, esses sabotadores um dia eles fizeram muito bem para todos nós. E é como a gente estava falando antes, o sabotador, na verdade, ele pode, um, te fazer ficar mal, mas é porque tu está alimentando essa dor, está alimentando a sofrência, ou tu vai pegar essa sabotagem, vamos dizer assim, e vai te impulsionar para fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, quando eu tinha a confraria PET lá em 2012, 14, na verdade, era outro nome e eu fiz um repulsionamento da marca. Por quê? Porque quando eu tinha, a marca era PET na rua. Por quê? Porque era um guia PET na estrada. Desculpa, PET na estrada. Olha só, PET na rua é ótimo, porque eu lembrei dela. PET na estrada. Era um guia PET na estrada. E aí, só que naquela época era muito difícil os hotéis e locais, os estabelecimentos serem PET na estrada. E eu, assim, sofri demais para conseguir colocar isso na cabeça do pessoal que era legal para o próprio mercado para receberem os animais. Só que quando eu comecei aquilo aqui em Porto Alegre, ninguém falava sobre isso. Só que daí eu fiz um repulsionamento da marca, continuo divulgando estabelecimentos e locais PET friendly, porém de uma forma mais... Vamos botar aqui a revista para vocês verem. Mais agora generalizada aqui na revista, não é um guia específico sobre isso. Então, é uma parte daquilo que nasceu, mas a conferência PET sempre foi isso aqui, na verdade. Sempre foi informação, conhecimento voltado ao segmento PET. E o público-alvo realmente é o tutor do animal. Só que ele também atinge os empreendedores, porque os empreendedores também são tutores. Então, assim, essa parte de ressignificar, ela valida também essa questão do autossabotamento. pronto, vamos impulsionar, não vou deixar cair para trás. Só que também tem um ponto, né, Elisa? Tu tem que identificar dentro desse perfil todo o teu limite. Como faz isso? Tenta te viando. Não venho esperando que eu vou dar fórmula pronta aqui, porque eu nunca dou fórmula pronta para cliente nenhum. Na realidade, eu extraio o que está dentro dele. Tu vai perceber. Simples, então. Vamos dar uma fórmula pronta? Faz perdas e ganhos. Faz uma lista, eu sou a rainha das listas, meus clientes. Pega no papel, porque o papel, ele tem um poder de tornar concreto. Tu começa a escrever, então, assim, o que que eu perco e o que que eu ganho? Ah, seja emagrecer, seja continuar com a pet, seja qualquer coisa na tua vida. Coloca na balança, aí tu vai começar a ver. E uma coisa é certa, vai chegar um ponto que vai doer tanto que aí tu vai precisar mudar. E a mudança, ela não vem no amor, ela vem na dor. E aí é tu que vai saber qual é teu nível de resiliência ou de antifrágil, que a gente chama, para continuar. Ou, ok, deu. E, assim, não pense que desistiu. Desistir é quando no primeiro tu desistiu. É assim, não, realmente, não dá mais. Agora eu analisei friamente, eu coloquei no papel perdas, ganhos, e agora entendi isso. Acho que talvez, para não deixar sem nenhuma resposta, poderia dar essa solução. Para tu descobrir a tua resposta, é claro. Mas é claro porque isso oportuniza a tua visão a longo prazo. Por exemplo, a Cate, ela realmente, ela deu uma pausa no negócio, mas ela tem uma paixão pelo negócio ao ponto que hoje oportunizou um outro negócio que fez a união do Ziconde para voltar com a Ziconde. Então, assim, muitas vezes, o teu negócio, ele não morre, ele fica ali em stand-by, né? Está ali. e num outro momento vem a oportunidade e te faz, sim, relançar ele com todo o gás. E outra coisa é, quantas vezes um empreendedor já não faliu na vida, né? Por exemplo, né, Elisa? Muitas vezes, acontece do empreendedor, ele abriu um negócio, não deu certo, fecha, vai lá. Só que ele tem aquele... Aquela pegada de empreendedor, tem o perfil... O problema das pessoas é ficar esperando assim, ah, vou de primeira ser de sucesso. Eu vou de zero a cem, né? Aham, não. Quando tu vê uma pessoa de sucesso, vê se no mínimo ela não tem dez anos de cancha ali, de tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, erro, adaptou, acertou. É que é muito... É a história da criança, né? A criança que está vendo, vou ganhar dinheiro, e agora vou ser feliz. Gente, pé no chão. Quem tem sucesso... Peraí, gente, o Instagram caiu, tá? Normal, papo bom, papo longo, né? Então, a gente já está voltando. Nós que estamos aqui ainda no Facebook, continuamos, sim. Eu já dei uma cortadinha na Elisa aqui, porque senão ia continuar o assunto. Mas, já estamos retomando aqui na Confraria Pet, aqui no Instagram, para dar a continuidade no assunto sobre empreendedorismo, no segmento pet. E, claro, o que esses autossabotadores estão fazendo com a gente, tá? Gente, cuidem, percebam quando isso está acontecendo para vocês reagirem e não reagir negativamente. Por quê? Porque o empreendedor, ele tem na sua veia, como é que é? A fênix. Tem que ressurgir das cinzas. E quando chega no limite, tem que dizer, cheguei no meu limite. Isso não é... Não está sendo saudável. É, não está sendo saudável, mas não significa que você vai morrer por causa disso, entendeu? Então, significa que não pode tentar de novo, não significa que não pode tentar de outra forma, não significa que não pode. É, claro que não. Mas aí é o significado que você está dando para você. Entendeu? Porque, às vezes, eu entendo... Eu, desculpa. Às vezes, desistir não é um ato de fracasso, é um ato de coragem. A pessoa está se rasgando por dentro para desistir. E nem posso desistir. É entender que, ponto, final. E daí, não vem com vitimismo, não vem com nada, seja adulto, vai dizer, ok, ponto final, vamos para a próxima. É, até foi um pouco o que aconteceu com a Conde, né? De, ah, vou parar porque eu não estava conseguindo levar as duas coisas junto e ia perder qualidade. Então, tipo, foi uma decisão que talvez não era... É, exato. Então, tipo, algumas pessoas queriam que eu continuasse, eu tinha alguns clientes que eu sei que iam continuar comprando e tal, tal, tal. mas eu não conseguia dar conta das duas coisas. Então, foi uma decisão de... Consciente. Agora eu não consigo. É, então, vou fechar e não está... Eu não estou conseguindo fazer, gerar o dinheiro que eu gerava antes ou o interesse, enfim, o engajamento que eu tinha antes. Então, eu acabei deixando mais em stand-by. e aí agora voltou, mas voltou também até com outro nome, digamos, né? Tipo, eu tinha que reformular isso também. É o mesmo nome, mas não é o mesmo nome, mas teve essa diferença só para também dar um ar novo para isso e dar um gás novo. É bom mudar essa dinergia que é importante também. Dá uma mexida, é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa mais. Então, para seguir, né? Por que as crenças limitantes são tão impactantes na nossa vida e nos tragam? Quando eu tenho uma crença, não pensem que ela é lógica. Já começa por aí. Ah, é porque eu tenho uma crença limitante sobre isso, sobre aquilo. Não, pode parar. Não é assim. Quando eu tenho uma crença, ela se manifesta no meu corpo. Eu vou ficar ansioso, eu vou ficar tenso, eu vou querer chorar e tudo mais. Tem algum programinha que está se manifestando fisiologicamente no meu corpo, que está me impedindo de fazer o que eu quero. Essa é a questão. E alcançar o meu objetivo. Então, assim, às vezes, você não sabe o porquê você não consegue te mover. Ali vai ter uma crença, entendeu? Ali vai ter esse programinha que vai ter que ser visto para modificar. Seria essa a resposta? Sim, claro. Não, se eu não respondi a tua pergunta, porque às vezes eu começo a devagar aqui. Essa é a resposta no sentido de responder. É que, na verdade, gente, para falar de crenças limitantes, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo, mas hoje a gente está falando aqui de uma forma bem rasa, justamente para a gente entender que às vezes a gente coloca culpa em crenças que, na verdade, não são crenças, são auto-sabotagem. Exato. e desculpinhas para a gente não fazer o que a gente precisa fazer. E também isso vem de, com balaio todo, vem a tal da procrastinação. Tem gente que diz que eu sou a rainha da procrastinação, só que tem uma coisa, não é bem assim. A questão da procrastinação, ela está muito arraigada também a uma dificuldade da pessoa. E quando a gente é empreendedor e a gente tem muita coisa ao mesmo tempo, muitas vezes, e a Fernanda vai concordar comigo, você tem que decidir qual é a prioridade que você vai sanar agora. Porque não tem como você fazer três coisas ao mesmo tempo e fazer bem 100%. Então, naquele momento, você tem que decidir, não é, Fê? Você tem que decidir. Um exemplo, sábado, normalmente, pet shops usam free, freelance, né? Quando você chama um free, é porque a sua agenda apertou. Você não vai chamar um free para ele ficar sentado mandando papo contigo, né? Tomando café de sinto. E o primeiro cachorro já às nove da manhã e eu recebo uma mensagem às quinze para as nove. Não vou poder ir. Ai, que amor. Oi? Hashtag Tiago. Tipo assim, cara, eu não tenho tempo para ficar, ai, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Ai, o que vai ser de mim? Ir para um canto, ficar sentada, olhando para o teto, dizendo, ai, que horror. Eu tenho que ir para o plano. Qual é o plano? A Fernanda botar um avental e dar banho. Então, tu tem que agir. Eu posso complementar com relação à procrastinação. Até, se alguém tiver interesse, entrar no meu Instagram, tem um destaque sobre procrastinação para mostrar que não é bem assim procrastinação. Tem, dá para se dividir, assim, a galera que não tem vergonha na cara e realmente é preguiçosa mesmo. Tem o pessoal que não sabe, não tem a clareza do que quer e tem o pessoal que procrastina por outros motivos. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que fica mais fácil. Num atendimento, eu tinha uma pessoa que queria estudar para a prova da ordem e ela fazia um monte de coisa e não conseguia estudar. Quando a gente foi ver, voltou lá para uma experiência subjetiva lá na infância com a mãe e com o pai em que o significado que ela deu daquilo aos três anos, eu preciso ajudar todo mundo porque se eu não colocar todo mundo em primeiro lugar, eu não serei amada. Então, ela não procrastinava porque ela queria, ela procrastinava para ser amada. Quando a gente fez todo esse trabalho em cima dela, ela recobrou cobrou a sua autoestima e simplesmente só aprendeu a priorizar. Eu sempre digo para as pessoas, eu não quero ninguém aprendendo a dizer não. Eu quero que tu saibas dizer sim na hora certa. Perfeito. E empreender é saber dizer sim e não no momento certo. Né, gente? Com certeza. Porque tem uma coisa, né? A gente não tem que se igualar. Muitas vezes a gente faz isso, assim, ser humaninhos, né? Ser humaninhos, nós somos ser humaninhos. E a gente se compara sim. Ou a gente se compara com o número do Instagram, ou a gente se compara com a grama que está ali do outro lado, que está mais verde. Se compara com o concorrente. Então, assim, muitas vezes a promoção que o outro está fazendo, tu não é obrigada a fazer. O que tu faz? Tu te diferencia? Busca soluções para te diferenciar? Sim. Inclusive, uma coisa que eu estava ouvindo essa semana é que, ah, fulaninho, por que a minha pet shop não tem sucesso se eu uso o melhor shampoo, se eu uso o melhor produto? Gente, o melhor produto hoje não é mais diferencial. Todo mundo tem acesso ao melhor produto. Paga a mesma coisa uma tapela. Isso aí está englobado na qualidade que tu quer oferecer. Agora, diferencial, o produto não é mais. O diferencial está no jeito que tu pega o cachorro do dono, a maneira com que tu atende ele. Gente, a coisa que eu mais vejo, o cachorro não quer entrar na pet shop. Meu filhinho não quer entrar na pet. Gente, o cachorro não foi criado para tomar banho. Não é do instinto dele. Eu estou muito suja, eu preciso de um banho. Não existe isso. Ah, mas ele adora a água. adorar a água é uma coisa. A guria que está nos assistindo adora se rolar na poça. Um golden ama uma piscina. Mas, para uns, é mais sofrido. Isso não quer dizer que ele vai sofrer lá dentro da pet. Ele simplesmente não quer. Então, ele trava. Só que, daí, é bacana eu arrastar o cachorro na frente do cliente para dentro do banho? Ou é mais bonitinho pegar ele no colo, confortar e dizer que vai ficar tudo bem? Pode ir para casa, que quando ele estiver pronto eu te aviso. Ou eu arrasto o cachorro porque eu estou com preguiça de abaixar e pegar. Nossa senhora! O cachorro nunca mais quer voltar. Então, isso são diferenciais hoje. Porque o produto, seja a Hidra, o que for, o Pet Society, o Baza, o Pet Red, qualquer um compra. Até os tutores estão comprando. Mas e o manejo com os animais e com o cliente? Isso é diferente. Super rapaz, cuida da minha pequena é um Lorde com ela. Eu amo isso quando eu vejo ela rosna para ele. Tu não fica fiel? Ai, com certeza! É verdade. É verdade. Eu tenho clientes que nesse meio tempo desde que eu estou lá se mudaram e continuam vindo. Exato. Gente, olha só, eu gostaria que esse programa continuasse, mas, né, já passamos, já passamos do horário, mas eu vou fazer só uma referência aqui para vocês. Na nossa revista, nessa última edição, tem uma matéria só falando sobre o DNA empreendedor, onde a Ana Carolina Bortz, que ela foi convidada para fazer essa matéria, ela fala sobre o perfil do eu empreendedor. Então, quem quiser dar uma olhadinha, por favor, dá uma lida. Eu vou colocar a revista online agora para vocês lerem, porque ela não está online, ela só estava na física. com relação à revista, a gente vai fazer uma live para falar sobre isso, sobre algumas novidades que eu vou estar lançando aí em breve, então, provavelmente, vou marcar com vocês na sequência. E, claro, a gente vai fechar agora o programa e eu gostaria só de dizer para vocês que todo o erro durante essa jornada de ser empreendedor é um aprendizado, mas a gente não precisa errar sempre para aprender. Está aí a Fê, está aí a Cate, eu, a Elisa para dizer exatamente sobre isso. Então, assim, vamos ficar atentos aos sinais, cuidem para não se auto-sabotar ao ponto de te prejudicar e se precisar, por favor, peça ajuda. Porque empreender, de fato, a pessoa tem que ser muito guerreira, muito guerreira. Ó, cheguei a arrepiar. Por quê? Porque eu sempre falei que a gente precisa confiar nas pessoas. Por mais que você já tenha lá o concorrente, tenha o medo de mostrar a minha fraqueza, mostrar a minha deficiência, com relação ao meu trabalho. Gente, se errar, eu já errei muito, gente. Assim, com a revista, então, tem vezes, tem pessoas que eu já mandei mais de cinco vezes uma revista e a revista não chegou ainda. Porque a pessoa mora longe, o correio não entrega naquele lugar, não sei o que fazer. Não sei o que fazer para resolver esse problema. Aliás, sei, hoje eu sei, claro, já estou com a solução. Mas, enfim, abafa, que depois a gente fala sobre isso. Mas, enfim, acontece. E errou, vai lá e fala na cara limpa para o cliente. Olha, errei. Também é bacana. Errei. Infelizmente, tu está fazendo uma tosa, uma tosa baixinha, fazendo uma patinha, tu pode, assim como acontece numa depilação, dar uma ardidinha ali, deixar um vermelhinho, mostra para o cliente. Avisa. Não senta esconder, sabe? E o cliente te chamar depois no WhatsApp e tu ficar te fazendo de louco e nem olhar a mensagem. Olha, está aqui, cuida para não lamber. Caso aconteça alguma coisa, amanhã me procura, vai no veterinário, leva ele. Ah, mas eu tenho que pagar? Tem. Se tu quer manter aquele cliente, tu vai pagar aquela consulta, sim. Gente, amei. Vou marcar um horário depois? Acho que a gente vai seguir o papo aqui. Então tá, meus amores, gratidão por vocês estarem aqui conosco, acompanhando sempre a Conferência de Aprete, o nosso programa aqui na Rádio Abeu. também com o nosso apoio agora do Zap, vocês sabem que economizar é compra bem, então vocês já sabem. Jeff, nosso querido Jeff, ele não está mais agora trabalhando na Rádio Abeu. Ele simplesmente foi chamado pela Globo, vai trabalhar na Globo agora. Olha só que feliz, né? Jeff, vem aqui dar tchau para o pessoal. Cara, ele é envergonhado para caramba. Mas assim, Jeff, grata por você ter acompanhado conosco aqui, gratidão. Quero que você tenha muito sucesso em nossa nova jornada. E, claro, para substituir o Jeff, nós temos o Grande Rei, que eu acabei de dar apelido para ele, porque é claro que eu não vou decorar nomes, né, gente? Você sabe, já me conhece, né? Então eu dou apelido. Reinaldo. Grande Rei, valeu por estar aqui presente. Obrigada. Pode ser o Genequine. Exato, viu? Perfeito. Gente, brigadão por tudo. Obrigada por estar aqui de novo conosco. Elisa, em breve você volta para a gente falar de novo sobre auto-sabotamento e outros assuntos, né? Claro. E um aviso que eu já ia esquecendo. Na quinta-feira, não teremos sobre assuntos sobre direitos dos animais. Por quê? Porque o Rogério está lotadíssimo de aula, não conseguiu ser liberado na quinta, mas na próxima quinta ele retorna. Então, nesta quinta, nós vamos falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo pet e vem novidade por aí. Beijo! Tchau, tchau. Agora sim. Desde 1956, para Ivo Pins, qualidade é a norma...